Você achou que não tinha mais o que fazer, mas a vida vai te surpreender. Qual é? Não reclama não, levanta aí então, seja animada sim, agora diga sim. Todos nós temos problemas, não é verdade? Contas atrasadas, falta de dinheiro, problemas com relacionamentos e tantos outros que tiram o sono. Mas nem juntando todos estes problemas, chegamos perto de alguém que vive dentro de um hospital, fazendo tratamentos e não tendo certeza do futuro. Por isso, para nos lembrar que nossa vida é maravilhosa, os pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças fizeram este clipe. Lutando pela vida, é isso que os pacientes que fizeram este vídeo estão fazendo dentro do hospital. Mesmo assim, eles ainda tiveram tempo de nos lembrar, de se preocupar apenas com o que realmente importa, a vida. Para este psicólogo, além de nos mostrar o lado bom da vida, este vídeo ajuda os próprios pacientes a vencer a doença. O vídeo vem trazer para eles uma questão de motivação, vem trazer para eles essa situação de reencontrar neles a beleza que em algum momento possa ter se perdido ou possa acreditar ter se perdido. Fernanda, que lutou contra o câncer de mama e fez parte do vídeo, afirma que a vida é o melhor que podemos ter. Quando você não está bem com a saúde, você percebe que você não consegue fazer tudo o que você pretendia com relação ao trabalho. Você percebe que aí sim, você tem que realmente parar, respirar, pensar, cuidar de você primeiro para depois pensar nessas outras coisas. Valorizar a vida, é isso o que realmente importa. Ter fé no que te faz bem e ver se vai além, sabe o que aconteceu, você venceu.